Música Fazer com que a justiça se faça, fazer com que esse golpe que está em curso, porque não é um processo de impeachment, gente, é um golpe que está em curso no país, seja cessado. Porque hoje fica claro, pelas últimas decisões do Supremo e agora pela decisão do presidente da Câmara, que tudo começou através de uma atitude de desvio do poder desse que não deveria estar só afastado da Câmara, mas já deveria estar preso. Então, creio que com o mundo inteiro nos olhando agora, a gente, quem sabe, possa seguir mais dentro da lei, mais dentro da justiça e não permitir que se efetive esse golpe absurdo que está em curso no país. Doutora, quais são os próximos passos? Vai ser dado mais prazo na Câmara? O processo para no Senado? Olha, o presidente Renan está chegando daqui a alguns minutos, mas a informação que nós já temos da Secretaria-Geral é que assim que o presidente Renan chegar, ele deverá remeter todo o processo conforme solicitado à Câmara dos Deputados. E aí caberá ao presidente da Câmara dos Deputados tomar decisões. É importante que se diga que essa foi uma decisão não exclusiva do presidente em exercício, foi uma decisão analisando um pedido da Advogacia-Geral da União e da própria Comissão do Senado Federal, que nós também remetemos para lá os mesmos pedidos, porque errado tem um monte de coisa, desde a forma como foi votada, a forma como foi aceita, a falta de resolução. Ou seja, não há uma irregularidade. Existem muitas irregularidades e a gente espera a partir de agora poder superar uma a uma. Os senadores não se reuniam, os parlamentares estão todos reunidos aqui agora. Estão, viemos correndo para cá para pegar o final do ato da educação e dizer que a esperança agora bate a nossa porta. Senadora Vanessa Graziotin que falou ao vivo à TV NBR. Essa foi a entrevista concedida lá no Palácio do Planalto pela senadora Vanessa Graziotin. E o presidente em exercício da Câmara dos Deputados divulgou há pouco uma nota oficial em que esclarece a decisão tomada por ele nesta segunda-feira. Na nota, Valdir Maranhão ressalta que o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, o senador Raimundo Lira, no dia 27 de abril, encaminhou à Câmara dos Deputados ofício em que indagava sobre o andamento de recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União contra a decisão que autorizou a instauração de processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Na nota, Valdir Maranhão afirma que, ao tomar conhecimento do ofício, soube da existência de petição da AGU em que pedia a anulação da sessão realizada pela Câmara dos Deputados nos dias 15, 16 e 17 de abril. Sessão essa em que o plenário aprovou parecer encaminhado pela Comissão Especial que propunha a abertura de processo contra a presidenta por crime de responsabilidade. Maranhão destaca que, como a petição não havia ainda sido decidida, resolveu acolher, em parte, as ponderações nela contidas e diz que desacolheu a arguição de nulidade feita em relação aos motivos apresentados pelos deputados no momento da votação por entender que não ocorreram quaisquer vícios naquelas declarações de voto. Porém, todas as demais arguições da AGU foram acolhidas por entender que efetivamente ocorreram vícios que tornaram nula de pleno direito a sessão em questão. Ainda segundo o presidente da Câmara em exercício, não poderiam os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com suas convicções pessoais e livremente. A nota diz ainda que não poderiam os parlamentares, antes da conclusão da votação, terem anunciado publicamente seus votos na medida em que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do mesmo modo, não poderia a defesa da presidenta ter deixado de falar, por último, no momento da votação, como acabou ocorrendo. Maranhão destacou ainda que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução como dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava originalmente previsto no processo de impedimento do presidente Collor que foi tomado como paradigma pelo STF para o processamento do presente pedido de impeachment. Por essas razões, o deputado Valdir Maranhão anulou a sessão e determinou que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de cinco sessões contados da data em que o processo for devolvido pelo Senado à Câmara dos Deputados. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Câmara dos Deputados